Há muito, muito tempo Falar não podia, mas o pensamento dizia assim Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Como o tempo passa e tu já crescida E o mesmo sorriso que tens no teu rosto Esta que me faz perder o juízo Um dia qualquer vou ter a coragem De bater-te à porta com muita razão Falar com teu pai e tua mão para vir E cantar de novo esta canção Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois Que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão Que eu dou-te em troca o meu coração Oh meu amor, dá-me a tua mão Oh meu amor, dá-me a tua mão Obrigado.